Começam hoje as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o primeiro semestre deste ano. São quase 222 mil vagas em cursos de graduação de 125 instituições públicas de ensino superior. Mais de 84% das vagas são para universidades e institutos federais. Podem participar do SISU todos os estudantes que realizaram o Enem em 2021 e não tiraram zero na redação. As inscrições podem ser feitas até 18 de fevereiro exclusivamente pela internet no portal Acesso Único.